Eu não sei exatamente, e também se você não quiser falar, não tem problema, mas eu não sei exatamente em quais termos que você sai do Masterchef, mas o Masterchef não dá pra, pelo menos na minha percepção, ignorar que ele foi bastante importante pra que as pessoas soubessem quem é a Paola e, portanto, tivessem vontade de conhecer os seus restaurantes, por exemplo, né? O Masterchef meio que te coloca num lugar de Master, Masterchef e tal. Cair num lugar como esse, com outras pessoas como o Jacquin, o Fogaça e tal, como é que, pra você, você ficou lá com o tempo? 6, 7 anos. 2013 a 2020. Foram 7 bons anos. Maravilhosos, 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 de verdade. Sabe por quê? No meu coração, me diverti muito, aprendi muito, acompanhei, sofri. É muito bom ouvir isso de você, porque, assim, eu tinha, confesso que eu tinha a percepção que você saiu meio de bode. Não, quando eu cansei, eu saí. É? Quando eu entendi que... Eu entrei no Masterchef e não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eu entrei porque adoro desafios. Adoro desafios. Mas eu entrei com muito medo. Porque eu sempre fui muito chefe nerd, cozinheira nerd. Chefe, tô falando porque eu era chefe nesse momento do restaurante. E muito nerd de ficar na cozinha o tempo todo, workaholic, trabalhando. A TV, um chefe de cozinha na TV, um cozinheiro na TV, era mal visto pelos meus colegas e por aqueles que ficam monitorando o que os chefes de cozinha fazem. Porque você não tá mais na cozinha do teu restaurante, você tá num outro lugar, você tá na TV. Então, o primeiro ano do Masterchef, pra mim, foi muito incômodo. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu tava fazendo um papel que era mais dirigido pelo diretor do programa. E eu tava muito insegura das críticas. E eu apanhei pra caralho. Mas dava pra você ser você mesma lá? Não, no primeiro ano, dava. Eu não sabia ser. Entendi. Não, dar dava. Eu acho que era o que o diretor queria, que todos fôssemos nós mesmos. Mas demorou um tempo pra gente... Põe roupa caralho. É, a gente apanha. E que ótimo. Que massa apanhar, cara. Não existe viver sem apanhar. Então, é isso que você aprende, que te fortalece, que te coloca em situações desconfortáveis, que te faz questionar. Putz, é isso que eu quero? Não é isso que eu quero? Faço? Mas não faço? E aí, cada ano dos seis, sete anos que eu fiquei, teve, pra mim, representou um desafio diferente. Então, o primeiro era como sobreviver a apanhar tanto. O segundo era continuar resistindo. O terceiro era... O terceiro foi muito legal. Do segundo pro terceiro. Eu já contei mil vezes, mas é muito boa. Eu tava sentada, esperando pra gravar, numa cadeirinha. Do lado tava Ana Paula Padrão, minha amiga Ana. E eu tava assim, tipo... Tipo, preocupada e amargada. E ela olhou pra mim e falou, amiga, você não é feliz, não? Isso me bateu de um jeito? Me bateu de um jeito? Eu falei, porque se você não tá curtindo o que você tá fazendo, é melhor não fazer mais, né? Sábia. E eu falei, puta que pariu. Aí eu olhei ao redor e falei, o que que tá fazendo com que eu não curta esse momento? Eu reparei que eu tinha um monte de correntes. A TV... O chefe da TV não é muito sério. A culinária tem que ser sacrifício, suor e sofrimento na cozinha. O cozinheiro tem que estar 169 horas em pé sofrendo, porque senão não cozinha bem. Enfim, um monte de coisas que eu acho que só o cozinheiro vai entender. Isso que a vida era muito mais do que isso, né? E eu olhei em volta e falei, por que que eu não tô me divertindo mesmo? Porque, digo, já tô aqui, né? Já tô aqui, essa é a possibilidade que eu tenho. Por que que eu não vou me divertir? E aí, eu acho que, obviamente, não é tão simples como vou me divertir, me divirto. Não é assim. Mas o processo foi mais, tipo, ok, então o que que tá me segurando pra eu estar tão amargada ou amargurada nesse momento? Por que que eu não passo o mesmo momento que, né? Já assinei o contrato, tenho que estar aqui. Por que que eu não faço diferente? E esse momento, pra mim, foi muito importante, porque eu entendi que eu podia descobrir pra que que eu tava lá. E o que eu descobri que eu podia fazer era, eu sou boa pra adjetivar, eu sou boa pra descrever comida. Eu consigo descrever o que eu, assim, eu posso falar sobre adjetivos de comida de uma forma que pode ser divertida e diferente. Não vou falar somente, ai, que gostoso. Tá. Sabe? Ah, é bom, não é? Já ia pedir pra tu me definir aquela empanada ali, mas eu entendi. Posso definir, mas é ruim, não é? E aí eu falei, putz, e se eu, porque, olha, o Basterchef é um programa, onde tem três caras avaliando pratos, pra um monte de gente que vê na TV, que não faz, não tá avaliando prato. E essa pessoa que tá em casa e simpatiza com o Vitor, não tá aprovando a comida que o Vitor fez. Então, se eu falo pro Vitor que tá bom, e o cara simpatiza com o Manuel, vai ficar puto comigo, com o Jacão, com o Fogaça, porque eu falei que era bom a comida do Vitor, mas se for o contrário, eu falei... Então, eu falei, por que que eu não sou... Ah, nesse caso, o Vitor ganhou, né? Sempre, 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 não. E eu falei, eu acho que uma coisa que eu posso fazer é ser o paladar, é conseguir transcrever as emoções e as sensações que a comida tá deixando pra mim e pra quem tá em casa. E aí, comecei a me divertir muito, porque eu entendi pra que que eu tava. E tinha alguma comida que te dava uma sensação ruim? Nossa, eu já falei isso aqui. Tem várias famosas. Isso aqui é como chupar o pé de uma cabra suada. Tem várias. Nossa, parece horrível. Tem várias muito famosas. É como se eu estivesse segurando o pé de uma cabra suada e... Chupando pelo. E aí, eu fazia as caras, sabe? E aí, eu acho que... Passa aqui que a gente tá terminando o vinho. Eu acho que eu voltei a rever o Masterchef recentemente com o Manuel. E eu me diverti tanto, viu? Porque eu falei, cara, eu era um meme. É, como eu ia sacar que era um meme? Porra, porque eu tinha um sotaque muito mais duro do que eu tenho hoje. E olha que eu tô tentando, assim... Não, você dá pra entender perfeitamente o que você tá falando. Sim, mas eu tenho sotaque. É inevitável. Eu não vou deixar de ter. Mas eu tinha um sotaque muito mais duro. Pra eu reconhecer que tinha um sotaque muito mais duro. E aí, de repente, tem essa pessoa de óculos. Aí, eu vesti umas roupas. Parecia uma professora de matemática com piano. Uma mistura assim. Faça aula de piano e estude matemática ao mesmo tempo. Avaliando pratos. Parece chato, né, Paola? É, então... E aí, de repente, vai ser... Era muito engraçada. Eu acho que foi... Pra mim, foi maravilhoso. E foi maravilhoso porque... Ô, Vitor. A Paola, em algum momento, falou que tava parecendo que tava comendo, sei lá, um bagulho muito sinistro quando tava provando... Ele deve lembrar as coisas que eu falei. Eu não lembro. Chega aqui, chega aqui. Conta aqui essa história aí. Deixa eu ver. Conta aí. Rapidinho. Vai lá. Senta aqui. Ai, Vitor. Que cagada eu fiz com você. Rapidamente aqui, ó. Pra ilustrar uma ocasião. Ai, meu. Onde era uma prova sem açúcar. Tinha que fazer uma sobremesa sem açúcar, né? E eu fiz lá. Inventei uma moda. Foi na minha primeira participação. Participei duas vezes. Não tinha muita noção ali de muita coisa. E fiz uma cheesecake de banana lá horrível. E eu lembro que ela falou que parecia o assassinato de um palhaço. Porque eu coloquei uma coulis de morango ali. Que não tava nada a ver. E teve outras broncas também. Mas o que mais me guarda o meu coração e as memórias são, obviamente, os elogios. Teve uma vez também que ela falou que tava indescritível. Sensacional. Adjetivos mais gostosos de ouvir, né? Uma fofa. Assassinato do palhaço é ótimo. Caralho, um assassinato do palhaço. Um assassinato. Mas peraí, Vitor, rapidinho. O que que era esse prato? Era um cheesecake de banana que eu fiz um curi de morango. A gente... Eu vou buscar. Eu vou buscar. Entendi. Eu vou buscar. Eu vou achar aqui, ó. Putz. Parece horrível. Soa horrível, cara. Ih, galera. Eu fui querido. Esse assassinato do palhaço. Qual era o assassinato do palhaço? Era cheesecake. Não vou conseguir agora. Busca. Procura. Procura que a gente revê a foto da tela aqui, ó. O Gê consegue fazer isso aí pra nós aí. É, o Gê consegue fazer isso aí pra nós aí. Vamos pensar. Vamos olhar a bate-buna. Mas eu quero. É divertido. Então, agora eu tô entendendo melhor. Espera aí que eu me lembrei de uma coisa. Qual é a minha câmera? É essa aqui. Me lembrei de uma coisa. Eu tenho um canal de comida no YouTube que chama... O canal da Paola Carucela. Eu tô quase chegando nos 2 milhões de seguidores. Então, eu tive um pedido da minha produtora, que é a Play 9, pra falar... Se inscreve no canal, ativa o sininho. O que mais tem que fazer? Ah, basicamente isso. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Se inscreve no canal e ativa o sininho. É bem divertido o meu canal. Mas tem que mandar um salve pro JP e pro Felipe Neto, pô. Salve pro JP e Felipe Neto. E pro Léo. O Léo não conheço. E pro Valarmi no meu editor. E pra Bárbara, pra todo mundo que trabalha comigo. Pra minha filha, pra minha avó. Especialmente pra você. Isso é só pra quem conhecia a Xuxa, né? Exato.